Contos Mortais, autor Wellerson Recalcati, poema A Última Poesia Esgotou-se de tentar entender o mundo que o cercava, como tudo assim mudava ele não podia compreender, e tudo o que ele amava a vida tratou de tirar, o que era tudo em nada se tornava e a vida parecia acabar, nem vício tinha para se entreter e vivia sozinho a pensar, e seu pensamento queria mostrar num papel então iria escrever. Era sua fuga do mundo real, onde a tristeza tinha seu fim, era o não que perante ao sim fazia virar bem o que era mal, Seus dias eram frios e solitários, acabava sempre por chorar, sua lágrima iria derramar ao chão que caminhava se untava o orvalho, melancólicas noites sem alegria, onde se deitava pensando na dor, nem sequer conheceu o amor e tampouco as coisas da vida sabia, seu mundo era tão distante como um livro de fantasia, viveste uma vida de tristeza constante, seu espírito agora se distancia, Bem soube como eras tão insignificante, e sua alma era fraca e fria, tentou por muito ser o calmante das mais insanas agonias, mas deixa aqui então seu legado de um solitário escritor, viveu sem ter encontrado ou ao menos entendido o que era o amor, aqui deixou o caderno seu com rimas e versos à maestria, neste papel onde escreveu a sua última poesia, e ele por fim pede que as pessoas tenham mais compaixão, pois só se conhecem aquelas boas depois de ter fechado o caixão.